Bom, há dois meses a água que chega às casas dos moradores da cidade de Barão de Melgaço, em Mato Grosso, foi considerada imprópria para consumo devido a uma contaminação encontrada no sistema de tratamento e abastecimento. E a Adra Brasil Regional Mato Grosso doou, neste período, mais de 200 mil litros de água potável às famílias em situação de vulnerabilidade. Todo mundo concorda que a água é um bem extremamente precioso, necessário, vital. Mas e se a sua torneira secasse? Ou pior, você tivesse a água à sua disposição, mas não pudesse usá-la porque está contaminada? A água disse que estava suja demais, e estavam falando que era água do igoto que estava escorrendo. Misturou tudo e ninguém podia beber. Essa é a situação dos moradores da cidade de Barão de Melgaço, a 121 quilômetros de Cuiabá. Há dois meses, a Prefeitura Municipal decretou situação de emergência no município, porque exames laboratoriais indicaram que mais de mil residências estão recebendo água contaminada por coliformes fecais. Onde nós estamos aqui é o coração do problema, por assim dizer. Aqui se retira a água do rio, aqui se faz esse trabalho em cima da água para que ela possa passar por modos de purificação, e aqui é realizada essa distribuição até as residências. Nós temos problemas aqui, nessas estações, do modo que está sendo realizado o tratamento, e temos problemas também na rede de distribuição para as casas. Solidária a esta situação, a Adra Brasil Regional Mato Grosso fez um levantamento com a ajuda de voluntários. Identificou 410 famílias em situação de vulnerabilidade e que precisavam de água potável para consumo. Montou, então, um ponto de distribuição de galões. E essas famílias, então, estão hoje recebendo água. Com a participação da Adra Brasil, da Adra Internacional, e nós conseguimos adquirir, e através também de doações, 10 mil galões de 20 litros d'água. Segundo a Procuradora-Geral do município de Barão de Melgaço, A ação da Adra Brasil foi muito importante para o plano de resposta após a situação de emergência ter sido decretada. Fundamental para a nossa resposta, né? Porque a decretação, ela exige isso, né? Você decreta, mas você tem que ter um plano de resposta. Qual vai ser o seu plano de resposta? Que é a resposta para os munícipes, principalmente aos necessitados. Graças às parcerias firmadas, a família da dona Adélia e do seu Joel foram uma das quatrocentas beneficiadas com os mais de 200 mil litros de água doados. E mais uma vez, a solidariedade entrou em cena. A dona Adélia e o seu Joel não têm condições de irem até o posto de distribuição. Mas toda semana, um voluntário entrega a água limpinha em casa. A maior alegria e felicidade, porque Deus mandou para acharmos o Filho de Deus, que fez isso para nós, né?